Olá amigos que acessam o canal que é o Oddio, vamos dar uma olhadinha no informativo. Hoje, depois que entrou o pagamento do meu cartão de crédito, completou lá mais mil trezentos e poucos pontos, aí a cada mil pontos você pode fazer um resgate em dólar para sua conta global a coach, aí já a segunda vez que eu faço, aí eu fiz o meu resgate, está em dólar, em até três dias úteis você receberá o valor na sua conta global. Ele diz isso, mas quando eu fiz o resgate, o resgate entrou na minha conta, na hora que eu fiz, não demorou nada, foi eu fazendo e entrou e já somou com o outro valor que tem lá. Um dia que eu precisar do dinheiro, eu pego esses dólares e transformo ele em real, converto ele da conta global para a conta, minha conta normal aqui do Brasil e o dinheiro entra automaticamente, já tem um dinheirinho guardado lá. aí, esse valor de mil pontos deu quatro dólares e noventa e um, então pode ser acima, como eu não tinha um valor maior, que tinha que ser dois mil, aí eu tinha mil trezentos e oitenta e nove, que foi o que sobrou, porque eu já tinha convertido alguns dólares, aí agora eu tenho que esperar completar mais de mil dólares de novo para fazer uma nova convenção, aí o que eles cobram, vamos ver, pontos sobre o seu resgate, pontos resgatados, mil pontos, saldo após, ainda ficou isso aqui, cento e quarenta e cinco, cotação comercial, quatro e noventa e oito, tá o dólar, tá vendo? Aí quando eu converter lá, cada um dólar desse, a gente já sabe, vai dar quase, quase vinte e cinco reais, cotação comercial do dólar, valor efetivo, verte. Cinco e nove, esplende, zero, noventa e nove, é bem baixinho, esplende, o IOF, vinte e sete, zero, vinte e sete, é bem baixinho, até porque o dinheiro é pouquinho, a tarifa é grátis e o valor tá lá, já lá, é muito mais vantajoso, você converter os seus pontos em dólar, porque quando você fizer a convenção para real, o seu dinheiro está valorizado, aí você sai ganhando, por isso que eu tenho feito isso lá no Banco Inter, gente, eu tenho parceria com o PagSeguro, quem quiser alguma máquina do PagSeguro, é só acessar os links que eu deixo no canal, executar sua compra e ser feliz. Moderninha Smart 2, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema Operação no Android 4G, ela tá R$12,24,90, ela tem cinco anos de garantia, todas as máquinas do PagSeguro estão em promoção, tá? Eu falo da Smart, porque como ela tá muito barata, a vantagem é a pessoa comprar a Smart, né, porque ela é grandona, fininha, a bateria dura três dias em stand-by, não precisa tá carregando direto, só se usar muito que você vai carregar todo dia, então a máquina é perfeita, impressão linda, repõe recarga no celular, no débito, no crédito, porque ela tem um aplicativo pra isso, você ganha uma porcentagem. Se você fizer com CPF, você não pode, se você tiver o comércio de comida ou mercado, você não pode receber o ticket Sodex, os tickets de refeição que existem no mercado. Se você fizer com CPF, então você tem que fazer com CNPJ ou com MEI, aí você fazendo e você pode receber os tickets, agora não é todo o tipo de empresa que recebe, tá? O ticket, só os locais que trabalham com alimentação, não esqueça disso, restaurantes, lanchonete, lugares assim e mercados. No meu caso, na minha máquina aparece receber ticket, mas eu não posso porque não é aceito pagar pra mim que é um salão de beleza com ticket, mas se fosse uma lanchonete, se fosse um restaurante, poderia, se fosse um mercado, poderia. Então, quem tiver interesse nisso, faça com CNPJ. A máquina do PagBank, que é o PagSeguro, é excelente, muito boa, show de bola. É isso aí, gente, eu espero ter ajudado vocês. Eu também deixo o link do Mercado Pago, PonteSmart, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G, ela tá 12 de R$ 24,90. Veja, a Android, ela tá R$ 259,00. Um momento bom de você comprar a máquina, porque ela está com preço muito bom. Aproveita também, três anos de garantia, tá? E lá também tem a conta, tudo mais, a conta fica rendendo, a do PagBank também rende. Então, aproveite e execute sua compra. Obrigado a todo mundo, vamos em frente, coisas vão acontecendo. Se inscreve no canal para ajudar o canal, veja os comerciais para ajudar o canal. Um grande abraço a vocês.